Fala aí pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo eu venho trazer mais uma dica de como ativar a verificação em duas etapas aqui na plataforma Instagram. Essa função serve para dar mais segurança e privacidade para os usuários. Se você quer saber como fazer, fica comigo até o final deste vídeo. Quer sempre estar atualizado, receber as novidades aqui do canal? Clica na descrição e seja encaminhado automaticamente para o grupo do Tecnodroid no Telegram. Aqui estou sempre colocando as novidades do canal. Como em toda a rede social, o Instagram também possui essa função de verificação em duas etapas para garantir melhor segurança. Para fazer isso, venha no seu perfil do Instagram e acesse aqui no canto superior direito, nos três pontos, três barrinhas. Venha em configurações. Após isso, venha em segurança. Aqui vai aparecer a opção autenticação de dois fatores, que é essa função de duas etapas. Clique sobre ela. Aqui ele fala aumento de segurança na sua conta. Você vai ter que fazer a verificação. Ele vai te mandar por meio do SMS e você já vai ver essa opção. Vamos seguir aqui em frente. Aqui você pode escolher por onde você quer receber o código de verificação. Pode ser por SMS, WhatsApp e aqui pelo aplicativo. Escolhi aqui SMS. Ele vai mandar a mensagem no meu número. Recebi aqui o código, vou colocar aqui. Depois de colocar o código, aperte aqui em Enter. E pronto, aqui a autentificação de dois fatores ou duas etapas foi concluída com sucesso. E aqui concluir. Foi me dado um código de recuperação no caso de acontecer alguma coisa. Beleza, pessoal? E essa foi a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid. Antes de terminar, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre os novos vídeos aqui do Tecnodroid. Até a próxima! Até a próxima!